Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez agora é o episódio 76 de Samurai X, vamos ver o que vai rolar aqui, porque tivemos que dar o sinal, né, tipo, ô, não bombardei aqui não, senão o negócio vai ficar louco, já todo mundo rendeu, já todo mundo tá de boa, essa reflexão que eu falei pra vocês no episódio passado de não seja um deus, seja um líder, eu acho que ele percebeu isso, porque tipo, mano, ele viu que as pessoas gostam dele, as pessoas admiram ele, as pessoas precisam dele, pra viver, viver, não tipo, ah, vou matar todo mundo aqui, todo mundo vai morrer aqui, mas todo mundo precisa, não, viva, use, como é que é, crie um país, né, que eles falaram, ah, crie um país pra nós, alguma coisa assim, eu não vou lembrar se foi um país mesmo que a menina usou, uma das pessoas que estavam em volta ali, ele usou esse termo, tipo, cria um país, cria um continente, cria alguma coisa, pra nós, tipo, cria um lar pra nós, entendeu, eu achei isso bem interessante, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, porque teoricamente deveria ser a conclusão de tudo, a não ser que tenha alguém vivo que seja um vilão, não consigo lembrar, assim, se sobrou alguém, acho que não, mas com aquele negócio de, mano, será que aquele lá morreu, morreu explodido? Provavelmente sim, né, ou enfim, ele pode ter sobrevivido e querer vingança de algum jeito, pode sim, pode acontecer, pode acontecer, duvido muito, mas pode acontecer, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo, que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Sem relação, bora lá, para o React! Olha o brabo aí, ó. Negócio verde aquele ali. Tá no chute? Tá no chute? Oxi! Você é uma louca, você caiu, não! Hã? 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 Você é? Hã? 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 Você tá muito bonita, mas, nossa, tá... Ah! Ela tá muito bonita, mas não combina nada com ela! Eu não voubrar que ele morreu com ele, se for a mesma coisa... Ei, senhor, você não é com a gente? Não, eu vou ficar com ele. Eu não sei, eu não vou gostar! Mesmo depois de ter passado, teve incidente de pau, que o que copeia assim? Só se for dentro do céu, como se esperasse uma resposta... É, você tem toda a nação. Ele porque ele queimou estudante com a gente. Não é um guia, ele não é uma execução de graça. Será que... quem está pensando em isso? Não é aquela tarde, mas me garram? Eu acho que você queria dizer Madalena, mas tudo bem. Madalena. O que eles estão chamando? Magdalia aqui? Madalena. O que? Madalena. O que eles estão tirando esse nome, velho? O que é isso, cara? O que eles estão tirando? É. Ah, a mãe morreu com uma bala na cabeça, mas tudo bem, pode ser considerado que foi numa doença também, que ela ia morrer do mesmo jeito, então. O que é que é que é que é um amigo? É muito bom você ter vindo. Eu acabei de falar com as pessoas da vida. Todos estão muito bem. Todos perguntaram por você. Eles me disseram que ainda acreditam em você e que isso me dá com grande força. Disseram que não tem nada de um novo futuro. Disseram que você conheceu nesse livro quando era criança e que deve ter aprendido e repassado este ano que tem em Tsuruki porque seu primeiro impulso foi ajudar a proteger as pessoas. Entendam que ele quis dizer que as pessoas da vida deve estar orgulhoso ver o que ele fez para o seu povo. Obrigado, Calma. O item, Tsuruki, disse todas as grandes coisas que podem enriquecer uma pessoa. Mas acho que nunca mais vou me cunhar mais para a figura. Oh! Se eu puder sair desse lugar aqui, vou me ficar a ajudar as pessoas. E vou fazer isso sem ajuda na espada. Boa. Su, você não se permite um pra te dar. É uma carta de saio pra você. Eu gostaria de ter conhecido a melhor, mas não confidei. Acho que tínhamos muito fome, mas não teve contra a dor, era só uma vez. Eu sei que poderíamos, eu sinto muito a mim. Gostaria de poder conversar com ela, amor, se ela não estivesse aqui. Ah, desculpe, eu não queria ir. E o deputador, você tem que ir? Eu tenho que ir, amor. Se saio e estivesse aqui, ela iria gostar de você. Acho que vocês duas poderiam. Ah. Teve sido muito bonitas. Ela iria admirar você. Obrigado, doutor Filipe. Caraca. Caraca. Segura, doutor Filipe. Não esperava ver o senhor aqui. Também não esperava ver você. O que faz aqui? Na verdade, senhor, doutor Filipe, sou convidado do doutor Elstin, o consumado da vez. Doutor Elstin está negociando com o governador inteiro. A essa daqui, eles estão dependendo sobre a remissão de Choba, Marcos, e seu corpo. A pior coisa é que todo esse incidente começou por causa das pessoas inocentes sendo perseguidas. Se eles tentarem reprimir essas pessoas de novo, esse mesmo faz isso. Ah, negociação deles. Não entenda por que nosso povo não pode se dar bem. Me diga uma coisa. O senhor trouxe alguma nota oficial para o seu governo. É por isso que veio aqui agora a sua paulagem? Isso mesmo. Não há como se preocupar, senhor. Não queremos significar mais vidas do que a decisão. Mas jogo que eu odeio, eliminamos esta escolha. A não ser punido por seus crimes contra a nação. O governo já tomou uma decisão e pegou... Ao doutor Elstin e ao governador. Não quero atrasar-nos com a imagem. Eles estão se criando. Foi bom ver você de novo. Vim, eles trazeram notícias. Esta é a decisão formal do governo japonês sobre Chobo. Não vamos permitir que Chobo machuca e seus 38 seguidores vivem aqui no Japão. Deve ser vencerados imediatamente, entenderam? Menos mal. Mas será que existe algum país que vai aceitar todos eles prontamente? Holanda? Eu não ficaria satisfeito se jogo puder. Mas se espetra um pouco. Não, capitão. Esta é a decisão final do governo japonês. Cala sua boca. Boa Monopoli. Boa Monopoli. Por que você tem pedido? Eu queria poder ajudar-te. Eu sou doido, eu preciso de você no final. Você quer ficar quieta para se mexer constante? Não pode ir mais rápido. Sabe que você é muito mais vulnerável do que os seus seguidores pensam. Por favor, não se mexe a trama. Eu estou quente. E não mexe em me julgar. Além do mais, você não sabe nada sobre mim. Eu sei quem você é. É fácil de imaginar. Outra vida aqui. Eu dou a minha palavra. Vou cuidar de lei de uma idade. Está certo. Vou confiar em você. Eu ainda quero saber de onde eles tiraram esse nome, mas enfim, é isso. Eu vou deixar você morrer. Eu prometi a Chosen que me proteja mesmo. Muito obrigada, Samusuke. Obrigada por você. Tipo, se teve uma troca de produtora, de dublagem e tal, até vão entender. Mas por assim, é o mesmo estúdio de dublagem? É o mesmo estúdio de dublagem. É o mesmo estúdio de dublagem. É só você vai agradecer. Fale comigo. ricidos na covenção. E aí? Você falou que você ia proteger ela, seu filha da... Jesus, por quê? Por que você fez isso? Você diz que eu protegia Sai, você nos deu sua palavra. Diz que não a deixaria morrer. É, você me prometeu, Samusuki. Você me prometeu e eu confiei em você. E agora? Agora, ela está morta, não é mesmo? Eu faria qualquer coisa para trazer ela de volta. Sei que você fez realmente tudo o que pôde e sei que manteve sua mãe nessa. Por que manteveu então? Eu não tenho culpa de você pela morte dela, mas sei que não posso. Ah, que jeito engraçado de demonstrar isso. Eu sinto falta mesmo. É uma pessoa muito especial. Não faz ideia de como era especial. Tá, agora eu estou mais tranquilo. Eu deixo passar aquela cena lá. Podendo! Não. É uma pessoa muito bem. É uma pessoa. Uma vez na vida, e não lavei no morro, foi impreciso. Vou tentar recontraxar isso do resto da minha vida. Parei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar... Só se você se enganar e falar assim, nossa, deixei cair a granada. E coincidentemente caiu lá perto dele. Irma? E linda, exatamente como você é. Eu sinto sua falta, você é o meu mundo. Não é louco? E eu sempre vou lembrar de você e de sua vontade. Eu jurei pro Funk que ele ia falar de te amar. Adeus. Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ia comentar isso, se ele deixasse esse amuleto lá, mano, provavelmente alguém que não é tolerante à religião, ia lá e ia escrachar o túmulo, sei lá, fazer alguma coisa com o amuleto e tal. Que amizade, hein? A Deus da terra, nunca mais vou colocar os teus aqui, venha de novo. Porra, três meses de viagem Que isso Pelo mapa que eu tô aqui na cabeça Realmente é uma viagenzinha Fela da mãe É uma viagenzinha Tensa Do Japão pra Holanda É Enfim Pô, legal, gostei da conclusão de tudo Foi bem assim, pacífica E de boa Muito legal que o Monopoly É que eu chamo ele assim porque, mano, o nome Que deram pra ele aqui na obra Ele é um pouco estranho, porque É um nome normal Porém modificado do normal E aí eu sempre bugo, tá ligado? Então eu vou chamar ele de Monopoly E é isso A decisão dele é tipo Não, eu 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 tanco Eu assumo a responsabilidade Pode deixar que eles vão lá pro meu país E tamo junto Porque a religião Ó Então, muito legal, mano Eu só fico em dúvida aqui Estou no episódio 76 Se eu não me engano tem 96 ou 95 episódios Tem muito mais coisa aí pra acontecer Dá pra enfiar mais uma história aí Vão enfiar mais uma história? Provavelmente Agora qual? Então vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Eu vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, falou e até Mais